O terror dos modinhas Muitos tentaram entender qual era o sentido da vida Viveram pra caralho e não entenderam ainda A pergunta que confundiu até sua mente santa Onde nós veio, pra onde nós vai, qual é o dia de amanhã Eu não sei, mas só tenho uma certeza Que a vida não é eterna, disso nunca se esqueça Conversando com os mais velhos, eu busquei e aprendi Cancelar toda tristeza e focar em ser feliz Mandando esse som, passando a visão pra você Viva hoje como fosse, último dia pra viver Faça tudo que puder, não deixe pra amanhã Que nós nasceu do pecado, da mordida da maçã Tem várias cobras criadas no chão onde você pisa Então levanta a cabeça e vê se acorda pra vida Que nós nasceu pra brilhar, clareando na escuridão Diamante ofuscado, lapidado no mundão Quem me criou foi Deus, por isso sei que não sou fraco Vim com o livre habito, pra mim trilhar meus próprios passos Vim com o livre habito, pra mim trilhar meus próprios passos Caralho eu tô bolado, é o casinha mandando papo Caralho eu tô bolado, é o casinha mandando papo Muitos tentaram entender qual era o sentido da vida Viverão pra caralho e não entenderam ainda A pergunta que confundiu até sua mente santa Onde nós veio, pra onde nós vai, qual é o dia de amanhã Eu não sei, mas só tenho uma certeza Que a vida não é eterna, disso nunca se esqueça Conversando com os mais velhos, eu busquei e aprendi Cancelar toda tristeza e focar em ser feliz Mandando esse som, passando a visão pra você Viva hoje como fosse, último dia pra viver Faça tudo que puder, não deixe pra amanhã Que nós nasceu do pecado, da mordida, da maçã Tem várias cobras criadas, no chão onde você pisa Então levanta a cabeça e vê se acorda pra vida Que nós nasceu pra brilhar, clareando na escuridão Diamante ofuscado, lapidado no mundão Quem me criou foi Deus, por isso sei que não sou fraco Vim com o livre habito, pra mim trilhar meus próprios passos Vim com o livre habito, pra mim trilhar meus próprios passos Caralho, eu tô bolado, é o casinha mandando papo Caralho, eu tô bolado, é o casinha mandando papo DJ Ruivo, é o fenômeno, o terror dos modinhas Muitos tentaram entender qual era o sentido da vida Viverão pra caralho e não entenderam ainda A pergunta que confundiu a atenção